Agências da ONU visitam o projeto de empreendedorismo social para migrantes e refugiados no oeste do estado do Paraná. Duas agências das Organizações das Nações Unidas e a Organização Internacional para Migrações, a OIM, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a CNUR, visitaram em maio a região oeste do Paraná. O território atrai trabalhadores do mundo inteiro por causa da larga escala de oferta de trabalho. O grupo visitou a Embaixada Solidária, uma organização da sociedade civil que acolhe e encaminha migrantes e refugiados de aproximadamente 32 países. A entidade é referência no atendimento ao migrante e refugiado. Fundada em 2015, a organização tem sede em Toledo e já realizou pela região mais de 4 mil atendimentos, entre eles o incentivo à empregabilidade e também à economia solidária. A comitiva da ONU conheceu o projeto Mundo em Retalhos, que reúne migrantes e brasileiros na produção de peças artesanais étnicas, que envolve uma cadeia produtiva criativa e disposta a reunir conhecimentos e culturas tão diferentes. O projeto recebeu inicialmente o apoio da Itaipup Nacional, do Rotary Club e de cooperativas locais. É neste cantinho do Brasil que muitos refugiados e migrantes são incentivados ao empreendedorismo social. A fundadora da Embaixada Solidária, a jornalista Edna Nunes, conta que a iniciativa começou com um curso de costura, mas que logo evoluiu para o empreendedorismo social. Tudo começou quando nós sentimos a dificuldade de inserir algumas mulheres e alguns homens que estavam acima da faixa dos 40 anos no mercado formal de trabalho. Aí nós pensamos em uma parceria com a Prefeitura de Toledo, com outros órgãos, a desenvolver um curso de costura criativa e também de artesanato. O que a gente não esperava é que em pouquíssimo tempo pudessem surgir empreendedores. Eles tinham a vontade de empreender. Muitos já empreendiam em seus países e viram aqui na região oeste do estado um mercado que os recebeu muito bem, um produto diferente, um produto exclusivo, com uma pegada muito étnica, porque o refugiado migrante traz toda essa carga cultural e o mundo fica ansioso também para consumir esses produtos. Então foi um quebra-cabeça que se encaixou. Quem não foi para o mercado formal, veio para a Embaixada, formou esse coletivo. Nós temos peças aqui que têm o trabalho de duas, três etnias da mesma peça e de brasileiros também. Então isso traz um valor sentimental, um valor cultural e por que não um valor econômico? Porque é assim que eles recomeçam as suas vidas aqui no país. Então nós começamos sem a pretensão de ser uma empresa solidária, mas com o passar do tempo a gente foi percebendo o brilho no olho voltando, aquela vontade. Então eles empreendem em áreas diferentes. Nós temos desde quem empreende na costura, na escultura, na culinária, na gastronomia. Então nós temos esse mix de produtos que se convertem, que se encontram aqui dentro da Embaixada Solidária. Aí foi o momento de buscar conhecimento, assessorias, voluntários com expertise de mercado para que nós pudéssemos transformar um sonho em um produto. E esse produto financia hoje parte do atendimento humanitário que é realizado em Toledo e se reverte em renda também para essas famílias que estão aqui recomeçando. Idiomas diferentes e culturas que se encontram na produção de peças étnicas que utilizam diversas técnicas, desde a carpintaria até a costura criativa, que dá o acabamento mais detalhado para cada uma das peças produzidas na Embaixada Solidária. Oscar Gutierrez é um escultor cubano que confecciona a parte importante dos produtos comercializados pela empresa. A ideia é muito simples, consistente em unir ideias, criterios, projetos relacionados com a utilização de outras ideias de outras pessoas que também trabalham e têm seu artesanato, sua linha de produção concebida e unir-la em forma que nós podamos interactuar todos, eu, com meus trabalhos de madeira, ela, com as costuras e outras questões mais associadas à elaboração para experimentar um produto que tenha uma diversidade cultural e assim foi a salir a um mercado novedoso. É a Escardelli Nicolás que costura as peças que agregam mais valor e beleza nos produtos. A jovem haitiana encontrou no Brasil a oportunidade de realizar seus sonhos. Eu sempre tenho esse sonho de ter algum gapamular, alguma coisa para comer, eu saio de lá que lá é muito difícil, não tem trabalho, comida é difícil, escola a coisa está bem pior lá, daí eu venho atrás de um sonho para me realizar, comida na mesa, alguma coisa para beber, trabalho, estuda, eu vim procurar uma oportunidade. E eu me fico orgulhosa porque aqui no Brasil eu consigo encontrar uma oportunidade para ter uma vida bem melhor do que eu nunca tive na vida. Eu me sinto muito alegre, muito feliz que cada peça que eu faço, assim, nós fazemos, que vai para a vendida e cada peça vendido, coisa vendida, assim, que eu fico mais feliz que pelo menos esses peças vão ajudar alguém, vai fazer bem para alguém, e eu me emociono por causa dessas coisas, assim, e eu nunca ia ter essa oportunidade lá no meu país. Eu gosto do meu país, mas lá não ia ter, nunca essa oportunidade lá, assim. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o mundo nunca migrou tanto como na atualidade. No Brasil, um dos lugares mais procurados por migrantes e refugiados é o oeste do Paraná. A estimativa da Polícia Federal é que pelo menos 12 mil migrantes e refugiados habitem o território. A coordenadora de projetos da OIM, Thalita Aquino de Souza, ficou impressionada com a prática do empreendedorismo social realizado pela Embaixada Solidária. O fomento ao empreendedorismo e as práticas de economia solidária, como os projetos desenvolvidos pela Embaixada Solidária de Toledo, são importantes estratégias para a integração econômica de migrantes e de refugiados e, principalmente, também, enfrentamento a situações de vulnerabilidade no território, que, claro, isso vai oportunizar a inclusão dos migrantes e disseminar boas práticas nas organizações. Em formato de associação, o grupo produz mais de 30 peças diferentes, desde uma mesa posta até peças de cerâmica com fino acabamento. Além de um ponto de venda na sede da entidade em Toledo, empresas e cooperativas servem como vitrines para exposição pela cidade e região oeste. Todas as peças possuem características étnicas, uma forma de fortalecer a identidade do refugiado e criar vínculos e também pertencimento. O próximo passo da Embaixada Solidária será a exposição em feiras e, em especial, nos eventos que tenham como princípio a economia colaborativa e solidária. A venda digital dos produtos também está em andamento e terá parceria de uma universidade. Muita esperança. Nossas mentes de empreendimento não estão limitadas. Aqui não há limites, aqui não há obstáculos. Por tanto, vemos um futuro muito próspero, muito sustentável, muito limpo, muito aberto, que gostamos muito e estamos muito agradecidos de que aqui temos sido muito bem aceitados. A entidade encontrou uma forma gentil e sustentável de mudar o mundo.